FIGURINHAS E FIGURAÇAS FIGURINHAS E FIGURAÇAS FIGURINHAS E FIGURAÇAS Começando mais um vídeo para o nosso canal Hoje eu trago novidades Boas novas de ontem Por que de ontem? Figuras que já tinham saído Já foram lançadas há algum tempo E eu acabei aproveitando A oportunidade Promoções Estamos finalizando mais uma semana De promoções Promoção da Iron Studios acabando O cupom FIGURACAS Tem promoção desde quarta-feira Lá na PENZENDOLS Fiz uma live na quarta-feira No canal da PENZENDOLS Comentando sobre Promoções, o que a gente acha de promoções Problemas, vantagens Deem uma olhada lá no canal da PENZENDOLS Live longa Porém com muito conteúdo Recomendado Não por minha causa Mas porque Tadeu Nogueira Sempre traz muita informação Preciso desejar Feliz aniversário para o Alan Correa A esposa dele pediu Falou que ele é fã aqui do canal Então Alan Correa Parabéns, muitas felicidades E muitos bonecrinhos Aí na sua coleção E antes de mostrar um pouquinho do que chegou Preciso agradecer novamente o Ferrez Ferrez lá da Comic Zone Da Porco Velha Toys Encontrei ele Enfim, nos encontramos pessoalmente Lá na PENZENDOLS Sexta-feira Ele me deu de presente Um card Autografado Pelo Danilo Beiruti Do Corso Um dos melhores quadrinhos da Comic Zone Já fiz vídeo aqui Sobre o quadrinho Um Star Wars de gatos e cachorros Grosso Tem viagem no tempo Tem um negócio meio último Samurai também Muito, muito legal O Danilo Beiruti também É o Necronauta É o cara que fez também O Astronauta Todos os volumes Do Astronauta Do selo MSP Do Maurício de Souza Produções E também O Ferrez ainda me deu um livro Que é um livro infantil Que chama Ana e o Balão É um livro dele Com o Fernando Vilela Apesar de ser um livro infantil Ele falou que é um livro Que eu vou me identificar com ele Porque tem a ver com perdas E aceitar perdas Vou dar uma olhadinha E depois levar para Para os meus sobrinhos Ele diz que eles vão gostar Então, recadinhos dados Vamos às figuras Bom, primeiro Tartaruga Ninja Depois de jogar aquele maldito jogo Shredder's Revenge Que está em todas as plataformas Jogaço Para mim Que sou velho Se não é o melhor jogo De 2022 É um dos melhores Apesar da simplicidade Do mecanismo Apesar de ser Tudo chupado Daqueles jogos De arcade Das tartarugas Mas aí Me fez ainda Aumentar Minha coleção de tartaruga Comprei esse pack Tadeu Nogueira Lá da Penzendol Isso aqui também estava em promoção Na promoção da Iron Studios Eu olhei Botei no carrinho Não sei por que Fui fazer outra coisa Na hora que fui comprar Já tinha esgotado Depois eu fui ver Lá estava no canal do Sagat Sagat levou a minha figura Barbudo Viado Mas Tinha lá na Penzendol Ele me fez o mesmo preço Estava em promoção Fez o mesmo preço Da promoção Lá da Iron Studios E eu tenho aqui A infantaria O Triceratum Infantryman Man É um Triceratum E ele vem Aí que está Ele vem com dois robozinhos Que são os Road Cues Que são aqueles robozinhos Que estão nos jogos Das tartarugas Que tem a rodinha por baixo Ficam ali Eletrocultando as tartarugas Tem aquele chicote elétrico Eles vêm do chão Então Comprei mais Pelos robozinhos Que acompanham Do que pelo próprio Triceratum Imagina Triceratum É um Dinossauro Que vem do espaço Depois A origem deles Foi sendo desenvolvida Ao longo dos anos Tem a ver um pouco Com a terra Mas Dinossauros no espaço Quem é dos anos 80 90 Lembra dos dinossauceurs E nessa coleção Ainda tem mais um Two Pack Que tem lá no Tadeu Mas não sou verme O suficiente Ainda para pegar Que tem mais Dois Triceratums Os Orcs E os Arax Então Vamos começar o que? Vamos começar com a caixa Lá de fora Tem aqui os robozinhos E tem aqui O Triceratum Laranjinha Atrás Imagem da Figura Tem aqui uma descrição Que não é dos personagens Tem a ver com a origem Das Tartarugas Ninja É algo bem padrão Para economizar Não é bem um Card file E aqui outras Figuras Que foram lançadas Recentemente Nesse Vai Nessa Wave Vamos falar assim De Tartarugas Então tem o Metalhead Que eu tenho aqui na coleção Os dois Triceratums Que eu citei agora há pouco E o Traga E o Granitor Que também Para quem jogou Lembra muito bem São aqueles Soldados De pedra Que também enchem o saco Nesse último jogo Das Tartarugas Ninja Caixa Vocês já sabem Vai para o lixo E dentro ainda da caixa Isso aqui é legal mostrar Deixa eu pegar aqui Vem um fundo Que muita gente usa Para tirar foto Eu acabo jogando fora também Mas é o fundo Aqui Do Tecnodrome Do Tecnódromo Então Está lá na dimensão X Você pode botar as figuras Na frente E tirar foto Falamos da caixa Vamos falar do personagem A figura Mesmo que você não conheça Não tenha jogado Não lembre deles Nas animações Não leia os quadrinhos As figuras Todas essas buchas De tartaruga São todas muito bonitas Com cores vivas Bem Cartoon mesmo E ele vem com mãos extras Vem com duas armas Na verdade três ainda Tem aqui um Um rifle Com Aparentemente uma mira Telescópica E O rabo vem solto Você coloca o rabo Figura muito Muito bonita mesmo Todas essas Da NECA De Versão Cartoon São bonitas De novo Com cores vivas Pesadona Legal pra caramba Então Dos triceratons Como eu gosto Dos quadrinhos Peguei um representante Por enquanto Pra ficar na coleção Na verdade não cabe Muito mais Coisa no meu nicho De tartaruga E Os robozinhos Agora sim A coisa pega Porque vem um par deles Mas é um par Que pode virar Até quatro robôs Quem jogou Lembra Que eles vêm da terra Eles tem um Um drill Tem uma broca Na cabeça E no meio Do jogo Eles acabam Brotando Do chão Então Você tem Algumas maneiras De expor isso Você pode expor Do modo padrão Os dois Robôzinhos Aqui Com a cabecinha Limpinha Com seus bracinhos Curtos E rodando Por aí E usar As brocas Vamos falar assim Como se fossem Mais dois robôs Saindo do chão Porque ele vem Com uma base Como se eles estivessem Saindo Brotando do chão Então Os dois robôs Podem virar Quatro robôzinhos Ou se não Você pode colocar A broca Na cabeça deles Como se eles tivessem Acabado de sair Do chão E por último Ainda vem Duas cabeças extras Vamos falar assim Duas tampas extras Que são furadas Exatamente Para você encaixar O sai Do Rafael O sai Que eu encaixei Aqui Não é o sai Cartoon Porque eu não quis Deixar o meu Rafael sem o sai Porque ele já está Com a pizza Na mão Então eu peguei Um dos sais Extras Da coleção Movie E coloquei Ela não fica Tão firme Mas fica perfeito E ainda vem Mais dois chicotes Vamos falar assim Mais longos Para quem quiser Abraçar Alguma figura Como se estivesse Ali Prendendo Na iminência De dar o choque Então elas São articuladinhas Você pode colocar Para trás Para frente Os robozinhos Muito, muito legais Eu queria ter Mais dois Por quê? Porque eu queria Deixar com a cabeça Detonada Com a cabeça lisa Então Mas Legal pra caramba Eu já não tenho Mais espaço Eu também não posso Querer muita coisa Demorei muito tempo Para Comprar isso aqui Não Não só por causa Do preço Mas eu falei Puxa Eu vou comprar Um pack desse tamanho Só por causa Dos robozinhos Mas o triceratum Valeu a pena E eu estou quase Se eu tivesse espaço Eu acho que eu já teria pegado Os dois outros triceratums Vamos lá O que mais? Ainda lá na Penzendol Imagina que eu estava tentando Escapar de tudo Que é promoção E vou lá fazer uma visita No Tadeu Então É sempre a mesma história E saio de lá Lascado Para minha esposa Não ficar Muito chateada Com o que eu trouxe O mundaréu de coisas Que eu trouxe E já mostro Um pouquinho mais aqui Eu peguei um Funko Para ela Ter uma coleção Da Coca-Cola Com as garrafas Da Coca-Cola Com o quadro Da Coca-Cola Já tem o urso polar Da Coca-Cola Da Funko Já tem a latinha Da Coca-Cola Que eu já mostrei Há algum tempo Aqui no canal E dessa vez Eu peguei a tampinha Funko Coca-Cola Então Caixinha simples Funko Muita gente guarda Caixinha Usa para exposição Essa aqui É o Pop Número 79 Coca-Cola Bottle Cap Então Não tem muito segredo Atrás Você tem aqui A latinha Que eu mencionei há pouco Não tem o urso polar Mas tem também Essa tampinha Que é o que eu vou mostrar agora Caixa Para o lixo Também porque não temos espaço aqui E a Tampinha Eu fiquei na dúvida Falei Putz Esse negócio Como outros Funkos Não vai parar em pé Mas ele para perfeitamente Em pé Meio bambu Mas não cai Então ele vem Com o abridor na mão E a carinha de tampinha Enjoy Coca-Cola Depois de todo dia Vem sempre uma noite Lembra disso aqui? Anos 90 eu acho Bem bonitinho Acho que a patroa Vai gostar E vai me perdoar Pelo que eu vou mostrar aqui Daqui a pouco Ainda de Itadeu Caramba Dei dinheiro para caramba Para aquele Para aquele 001 Para o Meio Mato Grosso Dos colecionáveis Comprei dois Cartezinhos De Mario Kart Pela Hot Wheels Então isso aqui Também é outra coisa Que eu via Namorava Olhava Já estava Lascado mesmo Já tinha pegado Um montão de coisa Então eu peguei O Yoshi E o Wario Cada um com o seu Cartezinho diferente As embalagens Os dois blisters Mudando Apenas a carinha Que vem aqui Do personagem São iguais E no verso Também são Iguais Então Certamente Tem outras figuras Que já saíram Outros carrinhos Desse da Hot Wheels Mas aqui Nessa wave Vamos falar assim Bowser Jr. Yoshi Baby Luigi Mario O Shy Guy Azul O Wario Que está aqui comigo Light Blue Yoshi O Yoshi Azuzinho E a Rosalina A Rosalina Do jogo lá Do Mario Galaxy Então Até a Luciana Fala assim Não tem o Yoshi Preto Porque ela joga o Yoshi Preto Quando vem aqui Eu falei Não tem Por enquanto não tem Ou saiu Eu não sei Então Blisters Iguaizinhos E os carrinhos Puxa Eles vão ficar Bonitinhos Na minha coleção De Super Mario O Wario Bem gordinho Bem bonitinho Pesadinhos Diecast O Wario sim Está num Cartzinho Já o Yoshi Está num carrinho Mesmo Parece um foguetinho Bem Bem bonitinho Acho que custa 40, 50 reais Preciso ver Quanto eu paguei na conta Mas Fiquei contente Bonitinho Não vai para a coleção Da Patrona Mas ela vai ficar Contente de ver Isso aqui E por último Aí lascou Tadeu Nogueira Que adora Comprar um lote Pegou lá um lote De Macfarlane DC Multiverse Agora Às vezes confundo Com Masterverse Que é o da Mattel Motul Não tem nada a ver É DC Multiverse Ou também Conhecido agora Como Batfarlane Toys Porque sai Batman A dar com pau Primeira figura Que me faltava Eu queria muito Na coleção Thomas Wayne Mas esse Thomas Wayne Diferente da versão Regular Que veio para o Brasil Não veio para o Brasil O Thomas Wayne Encapuçado Com capuz Thomas Wayne Pai do Batman Num universo paralelo Bruce morreu Ele se torna O Batman Super violento A mãe do Do Bruce Wayne Vira o Coringa E depois Com essa miscelânea toda Os universos se encontram E agora Thomas Wayne Está no universo Se encontra lá com o Bruce Wayne Inclusive Se torna até meio vilão Então ele tem aqui As armas Uma pena que não tenha vindo Isso aqui Para o Brasil É uma baita sacanagem Da McFarlane Em vez de lançar Uma figura Com duas cabeças Cada figura Vem com uma cabeça Então as vezes Você quer uma outra cabeça Obrigado a comprar Uma outra figura E a sem máscara Eu já não gosto muito Até Bruno Zorio Já customizou Uma cabeça com capuz Pro dele Então Mas Tirando isso A figura É bem legal Eu gosto muito Da solução Das cores Lembra muito A Batwoman Então tem Colder Tem o cinto Aqui de utilidades Com bolsinhas Que eu também curto O símbolo Também eu gosto Olho vermelho A única coisa Que eu acho Que Vamos falar assim Não me incomoda Tanto Mas É mais ou menos Essa pintura Do queixo Que parece Tinta borrada Acho que queriam fazer A barba por fazer No queixo Um sombreado Já não ficou tão legal Mas A capa Esses Chifrinhos Aqui no canto Da capa Gosto muito Então me faltava Um Thomas Wayne Mais um Batman Na coleção Segundo Superman Comics Esse Superman Veio na Ou na primeira Ou numa das primeiras Waves Da McFarlane Veio pro Brasil Cheguei a fazer um vídeo Onde eu morava No outro apartamento Tava eu Ari e Tadeu Tadeu ainda O Ari ainda Brincou no vídeo Isso aí você vai pegar Não vou Não vou Fui resistente E depois esgotou Não se acha mais Superman E Penei um pouco Não que eu tenha Ficado procurando Mas vira e mexe Eu dava uma olhadinha De todos os Superman Lançados pela McFarlane Até agora Esse é O mais bonito Tá Então ele vem com uma base voadora Vem um par de mãos É um par mesmo Deixa eu ver aqui É um par É um par de mãos extras Uma pra segurar Alguma coisa Que não vem nada Pra segurar Então Soquinho Tem uma articulação Um pouco feia No pulso Mas depois eles acabaram Corrigindo isso Nas outras figuras Mas A figura é muito bonita Gosta do rosto Articulada Tem a história da base voadora Então Pra quem gosta Porque quem desdenhou Então também Da grana está curta Do pessoal Um dia eu vou levar 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 Porque eu sempre levava Mais alguma coisa Só que ficava pra trás Chegou o dia Desse Coringa Vim pra coleção Dessa versão do Coringa Dos jogos Fora da promoção Eu lembro que era uns 500 Outras figuras Um personagem legal Eu acho que foi tudo Antes Preciso aqui Avisar Dona Tafili Do canal da Tafili Ari Borracha Comprei aqui O Asa Noturna Tava difícil de achar Esse negócio O volume 1 Tom Taylor Um Taylor e Bruno Redondo Vou ler Muita gente elogiando Tafili falou É Compra que é certeza Ó menina Você leitinha com pera Se for ruim Esse negócio Eu vou falar E a gente Vai cortar relações E eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Com novidades de ontem Eu acho que as figuras Valem Valem o vídeo Apesar de serem mais antigas Fiquem com vontade de fazer E aí está Até mais Tchau, tchau